E aí, tudo tranquilo? Querendo saber como fazer para pagar alguma conta de consumo na lotérica, um boleto na lotérica, pelo seu Caixa Tem, sem o cartão? Agora, o Caixa Tem tem essa funcionalidade. Não sei se você conhece o sistema, mas eu vou te ensinar nesse vídeo como efetuar o pagamento sem o cartão do Caixa Tem em uma lotérica. Vem comigo! Mas antes, rapidinho, já vou te pedir a gentileza se você gostar desse vídeo. Espero que você deixe seu like aqui no nosso canal. Vamos lá? Roda a vinheta, atualizo! E aí, meus queridos e queridas, tudo tranquilo com vocês? Me chamo Vinícius Cardoso e hoje eu estou aqui para tentar te orientar como fazer para a gente efetuar um pagamento através de um saldo que você tem na Caixa Tem numa lotérica, sem precisar levar o cartão, apenas o celular. Sabia desse procedimento? Se tu não sabe, é bem simples. A gente vai efetuar o pagamento com o código gerado pelo aplicativo do Caixa Tem. A única coisa que você precisa saber é da sua senha que você coloca. Muitas pessoas utilizam a biometria ou reconhecimento facial pelo celular. Então você vai ter que se lembrar da sua senha porque você vai ter que digitar. Não adianta botar biometria nem reconhecimento digital porque ele solicita que tu digite a senha. É a única informação que você precisa ter. Fora isso, ter saldo na conta para efetuar o pagamento. É bem simples. Eu vou te explicar como a gente vai gerar esse código agora pelo aplicativo do Caixa Tem. Vem comigo. Vamos lá então, pessoal. Aplicativo Caixa Tem. Aqui tem todos os serviços do Caixa Tem. Você já deve estar mais ou menos similarizado com esse monte de informação aqui. Mas vamos procurar o botãozinho Pagar na lotérica. Esse aqui, tá vendo? Agora vai abrir esse chatzinho aqui e vai te falando. Por aqui você paga suas contas de água, luz, gás, telefone e demais boletos em qualquer lotérica. A gente quer gerar o código. É recomendável que você esteja próximo à lotérica. Informe a atendente da lotérica os dados da conta que você vai pagar o boleto. E você vai ter que dizer o código que eu vou gerar agora. Agora você vai botar aquela senha que eu te falei no início do vídeo. Vamos avançar. Essa senha 996033 é o código que você vai ter que dar para o atendente da lotérica para efetuar o pagamento da conta. Viu só? Viu só? Entrega esse código para o Caixa da Lotérica e a conta e ele faz todo o procedimento por ali. Muito simples, né? O Caixa Tem, na verdade, desde o começo, ele só vem evoluindo, trazendo cada vez mais serviços para o cidadão. Então esse é mais um que a gente pode utilizar. Nisso a gente fica o quê? Não precisa levar o cartão, não precisa carregar nada, simplesmente só o seu celular. Interessante, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial da Thalisa. E se você gostou, eu vou te pedir a gentileza de deixar o seu like, inscrever no nosso canal, porque isso cada vez nos ajuda mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo da Thalisa. Fiquem todos com Deus. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí